Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou trazer nesse vídeo escalação do Mengão para o jogo de logo mais contra o Santos escalação essa que vazou mais uma vez com 24 horas de antecedência X9 continua fazendo a festa do Mengão vou falar também de contratações do Flamengo o Flamengo está muito perto de fechar a contratação do volante e agora também entra na mira do Mengão o volante o Alassi da Udinese da Itália vou falar também da maratona de jogos que o Flamengo vai ter no mês de julho e outras coisitas mais por isso se inscreva no canal você que não é inscrito deixa teu like, assista o vídeo até o final porque eu estou chegando com cheio, lotado, papo sardo transbordando assim ó de informação do nosso Mengão e agora temos o Valeu Demais se você é lá embaixo tem um traçãozinho escrito Valeu Demais aperta nele e deixa uma colaboração para o nosso canal beleza? para lá começar a falar de Mengão vou começar falando que hoje tem Flamengo e Santos 19 horas, 7 horas da noite, horário de Brasília jogo direto lá da Vila Famosa, Vila Belmiro lá na cidade de Santos e cara, já vou emendar a escalação juntamente com a maratona de jogos que o Flamengo tem porque o primeiro jogo do mês de julho que o Flamengo tem é hoje e o mês de julho o Flamengo fará 8 jogos além do jogo de hoje que o Flamengo enfrenta o Santos pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro quarta-feira o Samba, o Flamengo enfrenta o Tolima no domingo o Flamengo enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira, dia 13 o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro jogo de volta da Copa do Brasil no Maracanã depois o Flamengo enfrenta Curitiba e Juventude no Maracanã depois Havaí lá em Santa Catarina na ressacada depois o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense do Maracanã já marcando o primeiro jogo do retorno do campeonato brasileiro uma maratona pesada para o Mengão tanto é, tanto fez, tanto faz que o técnico Dorival Júnior pensando no Tolima quarta-feira pensando nos jogadores que estão suspensos pensando nos jogadores que estão testados positivos para a Covid pensando naqueles jogadores que estão estourados fisicamente como o Ascaeta o Flamengo vai a campo hoje com um time totalmente alternativo e mais uma vez a escalação do Flamengo vazou, isso mesmo, o X9 continua atuando no Mengão a escalação do Mengão vazou então possível time quase garantido do Mengão que vai a campo hoje contra o Santos, 19h, 7h da noite, horário de Brasília terá Santos no gol, Mateuzinho na lateral direita a zaga será composta por Gustavo Henrique e Pablo Ayrton Lucas na lateral esquerda o meu de campo terá Thiago Maia Everton Torremeiro Vitor Hugo e Vitinho ataque Marinho e Pedro time praticamente alternativo totalmente alternativo cara, e vou te falar com a sua coisa nem Gabi Corro, nem Ascaeta nem Davi Luiz nem Rodinei que agora Rodinei é titular enfim time de 100% alternativo mas é isso aí, cara, o time que for eu não vou ficar aqui lamentando que ontem eu estava assistindo o Boca Júlio que enfrentou o Banfford é Banfford, Banfford Banfford, é esquece o Banfford foi curtindo em reserva pensando em Corinthians toma 3x0 pelo tempo eu parei de assistir nem sei de quando terminou o jogo se você sabe, comenta aí porque até agora eu não sei eu assisti só pelo tempo o Boca tomou um passeio espero que não seja o caso do Flamengo e mesmo com o time misto 100% mesclado o Flamengo consiga a vitória para nós possamos aí subir na tabela do Brasileirão falar agora da construção do estádio Domingão isso porque alguns moradores preocupados com o Flamengo construir um estádio lá perto no Parque Olimpo associação de moradores estão fazendo reuniões em cima de reuniões para ver se é plausível e aceitável é, eu não tenho isso agora além de um monte de meu Deus enfim para ver se vamos deixar o Flamengo construiu o estádio lá mas independentemente disso o Flamengo já tem um tono no B que é um antigo terreno lá no Parque Terra Encantada para quem não sabe fica ali perto de Nova Iguaçu mas enfim cara se eu fosse o Flamengo eu desistia lá do Parque Olímpico desistia do Parque Terra Encantada eu ia para o plano C construí um estádio na região de Deodoro compraria um estádio na região de Deodoro por quê? mano Deodoro está perto de tudo cara Deodoro está perto de tudo Deodoro está ali perto de Campo Grande Santa Cruz Nova Iguaçu mano Guadalupe perto da Barra mano tem um transolímpico ali que corta levando para a Barra lá dentro já de Deodoro enfim cara mano para tudo para mesmo vou fazer faz o Deodoro ver com jeitinho entendeu quanto mais perto é melhor você está também mesmo lá no Parque Olímpico mano beleza mas é uma caminhada para ele para voltar então o jogo terminando a meia-dois imagina você voltando cada 12 mês da manhã meu Deus do céu enfim para falar agora de metas isso mesmo que o Flamengo precisa bater meta financeira e para isso o Flamengo precisa vender jogadores a meta em venda de jogadores do Flamengo esse ano ainda não foi batida nada zero o Flamengo precisa bater uma meta de 120 milhões por isso ano passado o Flamengo vendeu o Gerson porque precisava bater essa meta e agora o Flamengo continua querendo bater essa meta e daí jogadores vão ter que sair mano o Flamengo precisa fazer 120 milhões de reais em caixa porque está no processo financeiro está na planilha financeira e essa é uma discordância entre Marcos Braz que quer comprar e o Rodrigo toche-se meu amigo que o Rodrigo toche-se que quer atrapalhar quer economizar e um puxo daqui e um puxo de lá e acaba que o Flamengo ainda não compra os caras bala demais porque o toche diz que tem que economizar e além de não comprar ainda tem que vender cara fala que isso é uma coisa só dá ruim só dá ruim chegava no comum acordo comprava meia aqui meia ali enfim cara está complicado tá complicado é uma verdade que o Flamengo sim terá que vender 120 milhões de reais ainda esse ano e esse ano a janela abre agora dia 18 então provavelmente o Flamengo vai estar vendendo alguns jogadores aí talvez um só para suprir ou um dois três aí quatro jovens da base enfim complicado mas o Flamengo terá que vender falar agora de negociações ou falar agora de win isso porque o Flamengo desceu para a serra de Santos ontem Marcos Braz por isso não desceram porque ficaram em São Paulo em reunião juntamente com o empresário do Windo o Flamengo tentou ir direto no Zente que é o dono do passo do jogador porém o Zente endureceu bastante bastante mesmo é o pedido do Flamengo por impresso diz que só vende para o Flamengo é 15 milhões então o Flamengo está tentando um mecanismo da FIFA que costura esse acordo o jogador pode sair desses países que estão em guerra o jogador pode assinar com qualquer outro clube sem ônus nenhum de graça somente pagando aí o seu salário então o Flamengo está tentando negociar com o Windo para que ele venha nesse mecanismo o jogador já disse sim ao Flamengo falta pouquíssimos detalhes já posso me garantir a você o Windo está bem próximo de ser jogador do menino outro jogador que está bem próximo de ser jogador do Flamengo é o Wallace o Wallace que começou no ponto de bola aí meu amigo o Wallace está na parada de novo bom de bola mano só vem o Wallace o cara gosta muito do futebol do Wallace começou no Grêmio hoje o passe dele é da Udinese da Itália o cara é bom eu gosto muito do futebol do Wallace demais eu preferia até o Wallace do Coenho ele jogador da Udinese o Flamengo já tentou contratar ele umas duas três janelas atrás ainda na época do Jorge Jesus não conseguiu porque ele saiu do time da Alemanha e foi comprado pelo Udinese agora o Udinese não está nos planos continuar com o jogador e o Flamengo foi em cima e já lá está sondando articulando verificando como faz para contratar o jogador no caso do Udinese não o Udinese já está com a proposta do Flamengo em mão sabendo quanto o Flamengo vai pagar tempo de contrato enfim tudo certinho torcendo a galera que dê certo essas duas contratações ou menos uma meus amigos minhas amigas é isso o canal Flamengo deseja você e a sua família uma ótima tarde uma maravilhosa noite uma excelente manhã tudo isso junto depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo o que importa é que Deus abençoe tua casa Deus abençoe tua lá peço a você que nos ajude você que não é inscrito no canal é de graça não paga nada botão vermelho aí embaixo inscrito inscreva-se inscreva-se deixa teu like compartilha esse vídeo e suas redes sociais ativa o sininho na opção todas e não se esqueça do principal Mengão é show mas Deus Deus é mais hoje é dia de Mengão hoje é dia de Mengão Flamengo e São 19 horas